Música Quando a carupa do flor é na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que encheu a da boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais Sapato baixo, vestido bem citado Não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Eu disse, ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer De manhã cedo já tá pintada Só fica suspirando, sonhando acordada O pai levou ao doutor, a filha adoentada Não come nem estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Eu disse, ela só quer, só pensa em namorar 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 A CIDADE NO BRASIL